Da nova teoria, pode ser o caso de tocarmos tão baixo que assim ninguém vai nos ouvir Acho que não seremos tão ruins Se algumas pessoas não tentassem tocar com garras grandes e canudas O que você disse, punk? Garras grandes e canudas Bem, essas garras não são só para atrair mulheres Então vamos ver, velho, vamos ver Estão todos muito tensos A BABY A BABY A BABY A BABY Tchau, tchau.